o que que os gringos tão vendo na gringa gringos vendo gringui-se vamo ver hello everyone this is your daily dose of internet come on inside wanna come in? Wawwgl né pan sorts back gaua rlou isso negócio no Rio de Janeiro uns anos atras? acho que teve gente que moveu caiu brueira na cabeça do cara andando na rua porra, você tem que desviar de bala perdida ter que tomar coisa pra travessar a rua E ainda tem que olhar para o teto para ver se não vem bueira na sua cabeça. Caralho, que inferno, né? É, ó, atingiu uma mulher, tá vendo? Se você ever wondered why it kinda hurts to eat a pineapple, this is why. There are little tiny microscopic needles inside of pineapples that pinch you when you eat it. Olha o abacaxi aí, ó. Vai brincando. This poor little guy forgot how to do it. Uau! Yeah! Yeah! Uau! Ué! Ué! Peraí, mano, tava... Tava fechado o negócio, cara. A lixeira tava fechada. Trancaram o urso lá dentro. Olha o susto. This guy was trying to move a snake that was in the road. Don't kill it. Oh, God! This fan sounds exactly like Patrick from Spongebob screaming. The small city held a meeting on May 4th, so all the government officials dressed up in Star Wars gear. Ah, porra, a gente fica falando aqui, né, que tem umas palhaçadas no Senado, na Câmara lá, tem uns discursos palhaçadas. Tá vendo? As vezes tem outros lugares do mundo também, olha aí. You, uh, all members are present, we have a quorum. Uh, next up is our first, uh, one-of-a-kind. Where do you think they're going? Ué! Olha, um cavalo de potência. This cool teacher wanted to get a haircut in the boys' bathroom. Hey, irmão, tá rolando um negócio lá no banheiro masculino, brada. Tá rolando uma parada lá no banheiro masculino. Só vai, só vai. Corte de cabelo, cinco reais. Só que podia virar uma... This house was on fire when a surprise popped out from the garage. Ué. O cachorrinho. Olha. Ainda bem que no cachorrinho é rebaixado, né? A thief used a construction vehicle to steal an ATM machine. Ah, peraí. Ah, os gringos tão achando isso aqui uma novidade. Olha os caras. Tão achando isso aqui novidade. Amadores, né? Ah, peraí. Isso aqui existe no Brasil há mais dez anos, brada. Isso aqui? Ah, isso aqui meu pai já deve ter feito. Isso aqui é antigo pra caralho. Esses dias, tava rolando na gringa um absurdo, que era o golpe do sequestro fake. Tava rolando uma... Acho que era na BBC lá. Ai, meu Deus do céu. Ligaram pra uma mulher e falaram que a filha dela tinha sido sequestrada. E que era pra ela passar dinheiro. Mano, isso aqui... Se os caras descobrirem que no Brasil esse golpe é tão normal a ponto de dar a volta e mais ninguém acreditar... Onde a gente vive, cara? É tão normal que a gente recebe uma ligação de sequestro e a gente fala assim... Ah, vai tomar no cu de novo essa palaçada. Que já virou, já virou a roda, já. É bizarro, né? É... Um dos meus subscreveres gravou este vídeo sobre um opossum carregando 10 bebês. Olha aí, mete gala, né? Esse é o fim deste vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês novamente muito, 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 muito. Depois. Depois. É nóis, é nóis. Tá aí, Deli Dose, pra gente ver o que os gringos estão vendo na Antarnete Gringa, que é diferente daqui, né? Tchau, tchau, tchau.